O homem tem 20 anos de idade e de acordo com as informações que a polícia repassou, ele tem problemas mentais. Isso inclusive, de acordo com os policiais, é uma situação aparente. Esse cara de 20 anos de idade e o menor de 17 criaram perfis no Instagram dizendo que na cidade de Esperança iriam ter diversos ataques em escolas. Eles foram detidos. Lá na delegacia, esse maior de idade acabou confessando que tinha criado, e a motivação foi isso mesmo, para deixar a população aterrorizada. Já o menor segue também sendo investigado por essas criações de fake news nas redes sociais. Além da apreensão do menor e a prisão desse cara de 20 anos de idade, houve também uma busca e apreensão realizada pela polícia civil, onde diversos materiais, inclusive celulares, notebooks, aparelhos eletrônicos de uma forma geral foram apreendidos para uma melhor investigação por parte da polícia civil. Vale ressaltar, se você está assistindo agora, está cometendo esse tipo de crime, a casa vai cair, assim como caiu, para esses dois lá em Esperança. Independente se é no litoral ou no sertão, a polícia está trabalhando e vai prender quem estiver disseminando notícias falsas, sobretudo, aterrorizando a população. As imagens são de Francinal do Júnior, Beto Nascimento, para a TV Manaíra.